Foi no dia 29 de junho que a delegação chefiada pelo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e que contou com a presença do ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela, e do segundo-secretário da Embaixada da República Democrática de São Tomé e Príncipe, em Lisboa, Hermannson Mackengo, efetou uma visita ao IE Estónia Showroom. Em Tallinn, capital da Estónia, a delegação governamental, chefiada pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, discutiu com as autoridades estonianas um protocolo de cooperação, tendo em conta a sua experiência na matéria de governação eletrónica. A Estónia é um país também conhecido pelos progressos que fez em matéria de governação eletrónica, daí a relevância desta visita, já que esta área pode ser um dos pilares para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Da visita ao IE Estónia Showroom, destacaram-se alguns pontos interessantes, nomeadamente que 90% dos negócios são feitos online, via eletrónica, 80% das famílias têm computadores em casa, 30% da votação dos estónios no estrangeiro são realizadas via eletrónica e que o Wi-Fi 3G, 4G é livre, entre outros. As principais vantagens deste sistema são a redução de custos e a poupança de tempo. Num país em que uma empresa pode ser criada em 18 minutos, eficácia e rapidez andam de mãos dadas e assim sendo, os participantes nesta visita puderam ver várias soluções digitais para questões como, por exemplo, criação de uma empresa online, soluções digitais para o pagamento de parte de estacionamento, gestão à distância do uso da luz, entre outros. A visita da Delegação de São Tomé e Príncipe prosseguiu então para a E-Governance Academy, um centro de think tank que presta consultoria precisamente no ramo da governação eletrónica. Na palestra realizada falou-se de três pontos fulcrais desta Academia, treino, pesquisa e consultoria, que são essenciais no trabalho de ajuda ao seu governo, assim como aos governos de outros países espalhados por todos os continentes, fornecendo-lhes ferramentas que lhes permitem registrar dados do governo e dados dos cidadãos a fim de lhes garantir maior rapidez e menos custos nos vários serviços prestados, tais como operações bancárias e a missão de certidões, por exemplo. No decorrer desta visita, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe deixou o convite aos experts da E-Governance Academy para visitarem brevemente São Tomé e Príncipe e para ajudarem neste processo de modernização de toda a administração pública e das empresas nacionais. Por seu turno, os representantes da E-Governance Academy postraram abertura para auxiliar o Estado santumense, quer na parte técnica, quer na criação da legislação adequada. Devido à sua localização, no Golfo da Guiné, região de mais de 300 milhões de consumidores, onde operam importantes empresas que exploram recursos petrolíferos e outros a quem São Tomé e Príncipe poderia prestar serviços, torna-se urgente a necessidade de se avançar para a governação eletrónica, de modo a conseguir-se atingir esse início de mercado. Pátria Sorvada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, foi também recebida pelo seu homólogo no Stempock House, Palácio do Governo para o Encontro de Trabalho, onde manifestou o seu desejo de estreitar a cooperação entre os dois países e desenvolver uma parceria estratégica no domínio da governação eletrónica. O chefe de governo estónio mostrou abertura para desenvolver essa cooperação que pode ser feita quer com o setor público, quer com o setor privado estónio, e que aguarda, através dos canais diplomáticos, a formalização dessa solicitação. O primeiro-ministro deu ainda uma entrevista a um jornal que se dedica aos assuntos económicos e onde mostrou a sua visão de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e os vários domínios onde os dois países poderão cooperar com vantagens recíprocas. No final, fica o balanço desta visita pelas palavras do próprio primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. A Estónia é um passo importante naquilo que é a diversificação a nível das parcerias que nós temos que ter para poder, de facto, beneficiar de todo o potencial de conhecimento, de trocas comerciais e muito mais que existem com vários países do mundo. É verdade que a Estónia é um pequeno país, tal como São Tomé e Príncipe, mas é um país que fez imensos progressos naquilo que é a governação eletrónica. Agora, como toda a gente sabe, o nosso governo, na sua estratégia, no seu programa de desenvolvimento, sempre considerou importante trazer as pessoas, os cidadãos, mais perto da administração. E, por outro lado, nós, para o crescimento econômico e para, sobretudo, atrair investimentos geradores de emprego, nós temos plena consciência que a administração, a simplificação dos procedimentos administrativos, o clima de negócios são elementos importantes de atração do investimento estrangeiro. Por isso, viemos cá falar, estabelecer uma parceria que será concretizada dentro de pouco tempo com um acordo e ver se, de facto, com a Estónia, governo a governo, nós podemos dar os passos que nós entendemos ser fundamentais para que a governação eletrónica em Santo Meio Príncipe seja uma realidade. O que é que é a governação eletrónica? Basicamente dizer que nós precisamos de ter um instrumento, um instrumento que simplifica, como eu dizia, os procedimentos, traga mais transparência, enfim, no funcionamento do Estado, traz, sobretudo, mais eficiência no funcionamento do Estado e nos traz uma capacidade de planeamento e, por isso, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Reduz uma série de custos. Eu quero dizer que, na nossa administração, só em papel, em tinteiros, nós gastamos quase 700 mil euros por ano. Eu quero dizer que, enfim, em telefonemas, em perca de tempo também, os custos são enormes. No caso da Estónia, a governação eletrónica e a eliminação da assinatura nos documentos, sendo ela substituída por aquilo que se chama assinatura eletrónica, fez ganhar à Estónia dois pontos no PIB. 2% no PIB, que é considerável. Por isso, eu creio que não devemos ter complexos. Nós devemos, hoje, modernizar Santo Meio Príncipe. Nós devemos estar na ponta dessa modernização, porque a modernização, sobretudo, irá trazer grandes reduções de custos e, para um país pobre, nós não podemos estar a gastar dinheiro com coisas inúteis. Daí que eu acho que a visita foi positiva. Nós encontramos também um governo estoniano, aqui em Tallinn, perfeitamente aberto e ansioso também de estabelecer essa parceria com Santo Meio Príncipe. E, nos próximos dias, uma missão técnica do Instituto da Governação Eletrónica da História, do Ministério do Negócio Estrangeiro, visitará também Santo Meio Príncipe para nós elaborarmos os devidos protocolos de cooperação. Desde que assumiu o cargo de chefe do Governo, o Primeiro-Ministro Patrício Rubada tem reforçado os contactos com outros Estados, numa tentativa de atrair uma maior quantidade de investimento estrangeiro. Esta passagem por Tallinn, na Estónia, foi prova disso mesmo. Celebra-se este mês a Independência de Cabo Verde, que foi proclamada a 5 de julho de 1975. Esta Independência foi delineada em dezembro de 1974 com a assinatura do histórico acordo que fixou os termos do processo de descolonização do arquipélago cabo-verdiano. A 19 de dezembro de 1974, apesar de no texto do acordo estar escrito dia 18, as delegações do Governo Português e do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, assinaram o documento que abriu o caminho à independência do arquipélago, que viria a concretizar-se a 5 de julho do ano seguinte. Angola detectou cerca de 60 casos de tráfico de droga em 2015. Na abertura do encontro, o Ministro do Interior de Angola, Ângelo Vega Tavares, sublimou a necessidade da captura também dos principais traficantes. Segundo Eugénio Alexandre, é preciso redobrar a cooperação com o Brasil, porque a maior parte da droga traficada em Angola é proveniente daquele país sul-americano. Em 2014, adiantou Eugénio Alexandre, foram remetidos a juízo cerca de 400 processos de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas. Moçambique faz prova de vida dos funcionários públicos para eliminar trabalhadores fantasmas. O governo moçambicano iniciou esta semana a verificação eletrónica da prova de vida de todos os funcionários do Estado, como medida para acabar com o pagamento de salários a trabalhadores fictícios. Taju acrescentou que estão a ser criadas condições tecnológicas móveis para que todos os funcionários provem a regularidade do seu vínculo com o Estado. O primeiro-ministro moçambicano afirmou que a operação visa garantir que as despesas do Estado moçambicano sejam mais eficazes e eficientes e verificar se, na verdade, o Estado está a pagar a pessoas que efetivamente existem ou a fantasmas. A comunicação social moçambicana publica frequentemente casos de escândalos relacionados com o pagamento de salários a pessoas falecidas ou que nunca trabalharam no Estado como parte de um esquema que beneficia fraudulentamente responsáveis da função pública. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti